O que aconteceu entre a gente foi uma coisa de momento sem a mínima intenção que não deveria ter acontecido. Eu estava muito fragilizada e você sabia muito bem disso. É claro que eu gosto de você. Eu tenho um carinho enorme por você. Mas amor, amor não é isso. Amor é o que eu sinto pelo João toda vez que eu vejo ele. As minhas pernas estremecem, meu coração acelera. Tenta me entender. E tem mais uma coisa. Aquele presente que você me deu no aniversário é um sonho. Mas eu não posso aceitar. E eu faço questão de te devolver. Tudo bem.